Fala galera, mais um vídeo aqui em Raposo, dessa vez nós vamos fazer uma chamada aqui só de Puma e Fusca. Estamos num setor aqui, tem uma sequência muito linda de Puma GTB, GTS, GT, AM, tem Puma de todos os tipos aqui. E do outro lado ali, Fuscas. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, dê um like e vem com a gente com essa chamada de Pumas e Fuscas aqui em Raposo, que tá espetacular, pessoal. Vou virar a câmera e mostrar esses carros pra vocês agora, hein. Aí ó, uma GTS, olha, uma GTS, outra GTS. Vou passando aqui, ó, vou numa sequência e voltar na outra, ó. GTS, muito carro bacana, ó. Olha essa amarela aqui, ó. Uma branca. GTG. Aí. Olha essa Gran Turismo Brasil, ó. Uma GTB 1983. Uma GTS. Olha a outra GTS aqui, verde. Lindo demais, hein. Essa aqui é difícil também de achar, ó. Essa aqui é uma AMI, ó. Uma Puma AMI. Muito carro bonito. Olha essa GT, ó. Essas aletas aqui, ó. Simula aquelas entradas lá da lateral do tubarão, ó. Característico desse carro. Aí, outra GTS. Olha uma GTI aí, ó. Bonita, né? Outra GTS. Muito carro bacana. Vou dar um foco nesse Puma AMI. Olha que carro bonito. Diferente do GT, desses outros modelos que estamos mais acostumados a ver. É um carro mais difícil de encontrar. Um Puma mais difícil de encontrar. E ali tem um GTB também. Vou chegar nele aqui agora. Um GTB, ó. Lindo. Filmar ele no detalhe dessa vez. Aí, a proprietária dos Pumas estão aqui, ó. O amarelo, né? Aí, que legal. O pessoal aqui participando do evento. Muito bacana. Esse é um GTB S2. Olha a característica desse carro, ó. Farol duplo. Olha a lateral dele, como é que é. Vocês poderem perceber a diferença. Um carro lindíssimo. Aí, ó. GTB S2. Aqui, um belíssimo GTS. GTS muito bonito. Outro GTS. Tem muito GTS, ó. Olha que sequência bonita aqui. Deixa eu filmar esse aqui. Pra vocês perceberem a diferença também. Ó. Um GTC. Olha o farol dele. A lateral, como é, ó. Agora, uma sequência de Fusca. Olha esse Fusca aqui da PM, ó. Sequência de Fusca. Vou acelerar um pouquinho aqui. Pra conseguir mostrar tudo pra vocês. Tem muito Fusca, ó. Só carro lindo. Olha esse azul. De Vila Velha, ó. E esse? Rio de Janeiro. Participou da CAM. Que ela adesiva lá, ó. Outro que veio de Campos do Oitacazes. Itaperuna. Muito Fusca. Muito Fusca, ó. Olha um de Cabo Frio aqui. Esse Placa Preta. Cachoeiro de Itapemirim. Olha a sequência. Sequência de Fuscas. Pra lá tem mais, ó. Vem comigo agora. Vou mostrar uma Brasília pra vocês. Toda modificada. Vou falar nada. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha o painel. Isso é uma Brasília. Agora vem ver o motor dela. Olha o motor. Olha esse motor aqui. Que loucura. Já viram uma Brasília com motor desse? Olha o motorzão. Aqui tem muita Brasília e muito Fusca. Olha o Fusquinha lindo. Mais uma sequência ali, ó. Fusquinha aqui, estilo Hot Look. Tem bastante Fusquinha em Brasília nessa área aqui. Mostrar um Corcel. Tem um Corcel ali. Corcelzinho branco. Corcel GT. Muito bonito esse Corcel. Olha aí o motor dele. Corcelzinho GT. Fusquinha 71. Estilo Hot. Ali um Chevetinho bonito demais. Branco. Chevetinho lindo. Tubarãozinho muito bonito. Apaixonado por Chevette e Tubarão. Muito legal. De natividade. Carrinho lindo. Mostrar pra vocês esse Del Rey, ó. Del Rey 83. Ouro a álcool. Que tá espetacular esse carro. Olha o alinhamento desse carro. Que carro lindo. Passando aqui perto dos Fuscas. Vi esse carro. Tive como não mostrar pra vocês. E ao lado dele, ó. Olha o que tem ao lado dele. Um Corcel 2 também. Está impecável. E uma Pampa. Muito bonito esses carros. Aqui um Fusca 70 também. Placa preta. Lindo. Olha esse amarelinho aqui. Que carro bonito também. Olha o detalhe do aviãozinho, ó. Detalhe do aviãozinho desse Fusca. Vou passar pro lado de cá. Tem uma sequência de Fusca placa preta aqui, ó. Olha que carro lindo. Outro aqui. Muito bonito. Cachorro Itapemirim. Placa preta também. Essa sequência de Fuscas aqui está espetacular. Olha esse marronzinho. Que bonito. 67. Ano do meu nascimento, ó. Muito bacana. E o outro placa preta aqui. Pessoal, muito Fusca bonito. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar um aqui, ó. Diferente. Um 78. De Muri Aé. Todo personalizado. Rota 66. Lindo, hein? Pessoal, e nesse vídeo, vamos incluir uma exclusividade, um carro espetacular, que ninguém melhor do que explicar esse carro, do que o próprio proprietário, o Marcelo Nolasco, xerife da garagem, xerife, o encontro do xerife, né? Eu vou virar a câmera pra ele mostrar esse carro pra vocês. Quer falar alguma coisa antes, Marcelo, desse carro? Esse carro é um Santana EX, né? Um Santana Executivo, conhecido como EX. Ele foi lançado em 90 pela Volkswagen. Ele é o segundo carro injetado do Brasil. Eles pegaram o motor Santana, injetaram, botaram no Gol GTI em 89. E em 90, então, esse mesmo motor do Gol GTI veio pro Santana Executivo. Esse carro era o carro mais caro na época do Brasil. O carro mais caro, era um carro realmente pra executivos. E foi uma revolução, né? É um carro, é um Santana Quadrado, mas que já tem motor injetado. Um carro moderno. Em 1990. Em 1990. O carro aí tá com 33 anos de idade. Eu vou virar a câmera e a gente vai mostrar o detalhe, esse carro no detalhe pra vocês. Vem com a gente, pessoal. Vira a câmera pra mostrar ele aqui pra vocês. As rodas, né? A roda é diferente demais, lindo. A roda é BBS. É uma roda BBS, né? Original. Os faróis são CBE. Os faróis CBE. Esse carro tá com placa preta. Aí, ó. Placa preta. Esse carro tem uma originalidade muito grande. Ele é quase que totalmente original. Eu fiz dois carros pra fazer esse. Eu peguei um outro Santana Executivo que eu tinha. Coloquei tudo de bom do outro nesse, né? E de dois eu fiz um com a originalidade quase absoluta. Aqui, ó. O detalhe aqui, ó. O Santana Executivo saia com esse emblema aí. Ficou muito conhecido como SX. E tem uma diferença do outro Santana, que é o... Tem o GLS, né? É o GLS. Esse aqui é uma série especial. Foram fabricados cerca de 2 mil carros desses só. Ele tem três cores. Ele tem a cor do carro. No caso, esse aqui é um preto Onix. Aí, esse carro, ele tem um cinza antrácito nele. O cinza antrácito pega aqui, ó. Essas... As faixas são cinza antrácito. Os para-choques são cinza antrácito. E aqui, essa faixinha, os frisos, né? Retrovisor e mais detalhes são cinza plus. São cinza plus. Então, esse carro aí é um carro que tem três cores. É uma restauração muito difícil, muito complicada. Lembrando que o carro está todo original. Ele foi restaurado no padrão original de fábrica. Inclusive, os bancos, ó. Espetacular. Ele conseguiu o tecido original, né? O tecido original para retrar. Para os restauros das bananinhas, né? Que o resto estava perfeito. Então, essas bananinhas foram restauradas com o tecido original. O carro, ele tem vidro elétrico. Retrovisores elétricos. O som nas portas, nos porta-objetos. O som dele é original. É o som original do carro. Realmente, ele tem ali os porta-fitas, né? É um carro à frente de sua época. A marcha ali, a manopla original em couro. Carro muito lindo, realmente. Aqui, o aerofólio dele, né, Marcelo? É um carro que vinha com aerofólio de fábrica. Tem gente que estranha. Eles me veem abastecendo o carro. Aí, eles perguntam se eu coloquei. Mas, não é. Esse carro, ele tinha aerofólio, realmente. E, olha aqui as lanternas, né? Elas lanternas aqui, traseiras originais, também. Elas são CBE. São fumês. São lanternas fumês. Ele é um carro 2.0 injetado. Ele não é 1.8. Esse é um motor 2.000 injetado. O carro é bravo, inclusive. Anda fácil. Para ir para encontro com um carro desse, É por conforto. Esse carro, para viajar, é totalmente confiável. Porque a gente viaja com um carro carburado, né? E é uma loteria. Esse carro, não. Esse carro, ele é todo moderno, por assim dizer. Os pneus estão na medida original. É claro que não é mais o pneu original. O pneu original dele era aquele P600. P600. Da Pirelli. Eu até tenho um de recordação. Mas, não é confiável. Então, eu botei os pneus na medida original. Eles são pneus 195. 95, 60, 60, 14, né? Isso. É um 95. Vamos olhar. Muito bonito o carro, olha. 95, 60, 14. Consegui que nem os pneus da medida original para ele. Espetacular o carro, hein? Está empurrado aqui, porque tem três dias que está aqui no encontro pegando poeira, né? Mas, está perfeito. Esse carro, um detalhe. Os GLS, existiu o Santana GLS com teto solar. Esse carro aqui, nenhum executivo veio com teto solar. É assim, uma bobeada da Volkswagen, para a época, já que era o carro mais caro. Mas, não existe o Santana executivo com teto solar. Não existe. Se tiver algum, é alguém que instalou. Não existe, tá? Apesar de ser o carro mais luxuoso da época, mas ele não tem teto solar. Aí, pessoal. Muito bacana trazer esse carro aqui para vocês. Interessante a gente falar também, esse aqui é um carro manual, cinco marchas, com estofamento em pano. Existiu dele com estofamento em alcântara, um tipo de couro, e também com câmbio automático. Esse não, esse aqui é original no estofamento de tecido, com câmbio manual. Vou virando, inclinando um pouco a câmera, porque o raio do sol atrapalha um pouco aqui o ângulo que está filmando. Mas, dá para vocês verem muito bem a qualidade desse tecido aqui, a originalidade dele. É um banco de recaro, né? Muito lindo. Vou mostrar o motor dele para vocês, que é um carro difícil de achar, no estado que esse aqui está. Esse aqui é um carro que beira 100% de originalidade. Olha aí. Um carro espetacular, ó. Olha que legal. Muito bacana, hein? É um luxo, né? O carro é um luxo. Olha aqui, ó. Que legal. Todo ladradeio, nunca batido. Infecável, realmente. Poxa, as etiquetas todas, as paquetas. Lindo demais. Marcelo, parabéns pelo carro. Muito obrigado aí pela apresentação, por mostrar esse carro aí para o pessoal aqui do canal. Carro espetacular. A gente precisa de qualquer informação, é só falar com a gente. Obrigado, Marcelo. Pessoal, aqui também, ó. Sagrada essência. Linha para autos clássicos, ó. Inclusive a de Curiú, ó. Muito show. Essência para veículos. Tem também a linha de casa. Tem muito produto. Oi, galera. Isso que segue esse nome maravilhoso aqui, que veio me dar uma força aqui. Aí, que legal. Essa linha de carro, linha Caliambeck, mais a linha de casa também. Todos a base de óleo essencial. Produtos vibracionais energéticos com a linha... Também a gente usa a energia da alunação para poder fazer esses produtos para você. Muito especial. Beijo, aproveita e aparece por aqui. Aí, pessoal. Energia boa para o seu carro aí também. Você colocar a essência e enxerga o gostão do seu carro. É aí com a sagrada essência, ó. Vem com a gente, pessoal. Muita coisa para mostrar para vocês. Obrigada. Aqui uma sequência de quadrados lindo demais. Olha aí. Não pode deixar de mostrar esses carros incríveis. Olha que sequência. Olha esse carro, ó. Nosso amigo Valtinho. Motor lindíssimo. Olha aí. Olha o outro carro lindo. Aqui, ó. Aqui a galera aí de Motorhome. Galera, show de bola. Aqui mostrar o triciclo para vocês, ó. Aqui, inusitado, ó. Olha esse triciclo, ó. Que legal, hein. Olha o estilão dele, hein. Aí, ó. Triciclo doideiro, hein. Aqui reservaram uma área, ó. Para Motorhome. Muito legal esses carros. O pessoal vem para o evento. Fica mais à vontade. Olha que bacana. Tem muita Kombi aqui. Com ônibus home. Muito bacana, pessoal. Espetáculo. E um Corcel aqui, ó. Lindo demais, ó. Corcel 1, placa preta. Muito bonito. Caminhão internacional, ó. Belíssimo. Escuderia Coqueiro. Certamente veio trazendo carros espetaculares para cá para o evento de raposo, ó. E aqui é silveoradozinho com a barraca ali na carroceria, ó. Muito carro bacana, pessoal. Brasília, Kombi, Chevette. Tem de tudo aqui. 4x4 caminhões. Com fraternização bacana. O pessoal tomando choppinho e fazendo seu churrasco aí, ó. Muito carro lindo. O pessoal tomando choppinho. O pessoal tomando choppinho. O pessoal tomando choppinho.